Nada é por acaso, nada é em vão A vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Fez o bem pra mim Olhando de fora nem queria ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu Os ventos sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia ralhar Até o dia ralhar Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Fez o bem pra mim Olhando de fora nem queria ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz Minha raiz cresceu Minha raiz cresceu Quando eu persegui Minha raiz cresceu Minha raiz cresceu Quando perdoei Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta Suporta o que eu suporta Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que chorei E ainda adorar Adorar Aleluia E ainda adorar Até o dia ralhar 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 Obrigado.